Dirigentes de ONGs e entidades que cuidam de moradores de rua em Ribeirão Preto estão preocupados com a doação de alimentos e cobertores em vias públicas. O problema é que esse material está sendo descartado de maneira errada, acumulando muita sujeira. As ONGs de Ribeirão Preto encontraram na entrega de marmitas uma alternativa para continuar as ações solidárias em meio à pandemia. As instituições chegam a distribuir 500 refeições por dia para moradores de rua da cidade. A concentração está na região da Baixada, mas é aqui também que surge outro problema. A sujeira com descarte regular do lixo, principalmente no entorno do Centro Popular de Compras. Diariamente a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer essa limpeza, porque distribuem os alimentos e os moradores acabam jogando pelo chão, até o próprio alimento quando sobra. Então, para a gente manter isso diariamente limpo, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem mensalmente um custo muito alto com as despesas, com o produto de limpeza, para desinfetar, porque também, além do alimento, acabam defecando, urinando no local, então gera um cheiro muito forte e a gente tem um custo muito alto mensalmente com esses produtos. Trabalho dobrado para o seu Joel. Ele cuida da limpeza do local e recolhe diariamente uma enorme quantidade de lixo, como embalagens de isopor e restos de comida. Mas ele também tem notado que os andarilhos estão descartando os cobertores. Nesses dias mais frios, as doações desse tipo de material dispararam. Mas olha só onde as mantas vieram parar, na lata do lixo, porque foram abandonadas pelas pessoas que dormiram aqui, mas já deixaram o local sem levar os próprios pertences. Hoje eu pensei de rota, parecia um lixão. Antes de ontem eu peguei 30 cobertores aqui nessa área, 30 cobertores. Ontem foi 19, hoje foi 15 mais ou menos ali. E aí o lixo continuou. Membros da ONG Corações Solidários tentam conscientizar outros voluntários sobre as doações de alimentos e cobertores em vias públicas, para não ocorrer o desperdício e evitar outros transtornos. Eles espalharam lixeiras e estão doando sacos para o armazenamento dos materiais. A nossa intenção é tentar sensibilizá-los, essas pessoas em situação de rua, que eles podem se ajudarem. Nós temos dentre eles, alguns que têm uma consciência melhor do que o colega. E muitas vezes eles se sentem valorizados quando a gente conversa e solicita que ajude ao final do lancho recolher um copo, uma marmita. E eles fazem isso com muita alegria. Não dá para exigir muito de uma pessoa que não tem um estado psicológico bem. Eles são dependentes químicos, são viciados em álcool. Então eles não conseguem ter a consciência que nós temos. Eles não têm casa, eles ficam aqui na rua. Então não dá para exigir muito. Mas se a gente, se nós nos unirmos, todas as ONGs, todas as pessoas que trazem comida de vez em quando, nós podemos fazer daqui um lugar melhor. Eu acredito nisso. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.